Gente, o caso de Dona Francisca pode não ter um final feliz. Isso mesmo que você ouviu. Se a gente não agir rápido, todo o nosso empenho até aqui pode ir por água abaixo. Já já eu te explico essa história, o que eu estou pensando em fazer e o que pode acontecer se a gente não se unir imediatamente. Eu estive na casa da família recentemente e vi coisas que eu preciso revelar para vocês neste vídeo. Olha, mesmo que você não tenha gostado, curtido ou se identificado com essa nova história, eu peço que você continue o máximo de tempo possível nesse vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas. Me ajuda? Deixa o like nesse vídeo também que é super importante. Quanto mais like, mais pessoas vão assistir. E deixa também um comentário, principalmente sobre a proposta que eu estou trazendo agora neste vídeo para vocês a respeito do nosso caso mais recente. Gente, não é segredo para ninguém. Recentemente, eu fui abordado por uma senhorinha, a Dona Francisca. Eu estava na rua aqui da minha cidade, gravando em uma obra. Quando eu saí, eu fui abordado por essa senhora que me parou pedindo ajuda com alimentação. Imediatamente, como eu tinha um valor no bolso, acabei ajudando. Mas, quando ela se distanciou, eu comecei a pensar comigo mesmo. Talvez eu possa ir até a casa dessa senhora conhecer um pouquinho mais de sua realidade. E, absolutamente, tudo que ela me disse ao me abordar era, de fato, verdade. Nós chegamos na casa dela e o vídeo que foi ao ar, inclusive é o vídeo de ir ao supermercado, revelava uma realidade extremamente difícil. Ela, seu esposo e uma filha jovem estavam enfrentando muitas dificuldades. Mas, precisamente, a fome, a dispensa deles, não tinha nada. Foi de partir do coração quando ela disse que não sabia o que iria se alimentar juntamente com a sua família. Imediatamente, nós fizemos o convite, a levamos para o supermercado e fizemos uma bela compra. Foi um refúgio para a nossa alma vê-la feliz. Foi uma felicidade sem tamanho. E, nós voltamos no outro dia para conhecer um pouco mais sobre essa família. Foi aí que eu gravei falando sobre a dívida do terreno. Sabe a dívida que eles têm com a pessoa que vendeu aquela área para eles? Pois é. Graças às ajudas de vocês, nós conseguimos quitá-la. Gente, nós conhecemos o esposo dela, o seu Alfredo. Nós conhecemos a filha jovem, que no primeiro momento ficou somente dentro do quarto. Ela leva um estilo de vida extremamente reservado. A mãe até acha que ela poderia sair mais, se distrair, ter contato com mais pessoas. Mas ela, de fato, prefere levar uma vida mais quietinha na dela. No entanto, no segundo vídeo, a Cláudia, ela já demonstra uma comunicação muito boa. Já falou conosco. E, baseado no nosso segundo encontro, a gente já percebe que a família, ela passa a interagir um pouco mais. Inclusive, a dona Francisca. Pessoal, o que choca no primeiro momento é a falta de alimentação. Porque sem alimentação, o ser humano, ele simplesmente não existe. Fica muito difícil de você enfrentar os dias. E o segundo ponto que mais me chama a atenção, as condições da moradia. E, gente, eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu não tinha parado para prestar atenção naquela casa, de fato. E, ontem, na verdade, sábado, eu... Ontem, né? Ontem foi sábado. Eu estive lá na moradia e fiz uma varredura visual por toda aquela casa. E, galera, a situação lá é extremamente crítica. Dá dó. Eu quero que vocês vejam. Nós estamos produzindo um novo vídeo que vai ao ar muito em breve. Gente, é lamentável a situação que aqueles dois idosos estão submetidos juntamente com a filha. Pois bem, nós gravamos lá o segundo encontro, onde falamos sobre essa dívida. E, na oportunidade, eu lancei uma campanha. Graças a Deus e as ajudas de vocês, eu fui surpreendido quando nós alcançamos, até o momento, praticamente 10 mil reais. A dívida era 1.150. Nós fizemos uma campanha com a meta de 3 mil reais para que sobrasse um valor para eles, sabe? E vocês, mais uma vez, surpreenderam a todo mundo. Galera, o valor atualizado está em exatamente 9.520 reais. É o valor atual. Eu só fiz um único pedido, que foi no segundo vídeo, para quitar o terreno. E as pessoas colaboraram bastante. 9.520 reais. Eu já repassei o valor para eles quitarem o terreno, tá bom? A moça vai fazer um documento direitinho, atestando que eles efetuaram um pagamento integral, fruto desse negócio que estava em andamento. Inclusive, eles pagavam uma parcela de 500 reais por mês. Os dois têm empréstimos bancários, já recebem um valor bem inferior e ainda pagavam 500 reais por mês. E, para você ver como eles são pessoas honestas, pessoas corretas e coerentes, eles têm toda a informação de pagamento anotadinha num caderno. Então, são pessoas que são do bem, são pessoas direitas, são pessoas que realmente estão submetidas a essa condição pela falta de condição, de instrução, seja lá o que for. Baseado nessa campanha, no sucesso dela, eu estive analisando uma coisa. Nós temos duas opções, duas opções, pessoal. Ou a gente prolonga essa campanha para buscarmos algo maior e agora eu preciso da tua opinião. Não tenha pena, não tenha dó de colocar nos comentários, porque, na verdade, eu preciso muito de vocês. Muito mesmo. Gente, vocês não têm noção. Nós precisamos, esse eu chamo de o maior desafio das nossas vidas e a única chance dessa família. Eu não estou exagerando, é a única oportunidade da vida deles. Eles diziam, como assim? Gente, olha o tempo, olha a idade desse casal de idosos. Olha a idade deles. Se a gente não aparecesse agora, quem apareceria? Sabe lá, Deus, quando alguém iria estender as mãos para eles. Então, eu falo isso sem medo de errar. Essa é a última chance deles. A última chance está em nossas mãos. Nós temos duas saídas para esse caso. Ou a gente encerra e esse valor a gente consegue tentar fazer alguns reparos, tá certo? Naquela casa, mas eu já antecipo para vocês que as condições as quais eu visualizei na minha última passagem por lá no sábado são condições onde um reparo e uma reforma, elas não são suficientes, porque a casa está com a estrutura inteira comprometida. Se eu falar para vocês que eles não têm banheiro, o banheiro deles é no quintal da casa, aquela privada, né? Eu até já mostrei aqui para vocês várias e várias vezes, o negócio desligou aqui a luz. Esse vídeo não tem edição, esse vídeo vai na íntegra para você que está acompanhando nesse momento. E eles estão usando uma privada. Eles têm um pequeno cômodo dentro daquela casa. Eu não tinha visto isso. Galera, quando eu abri a porta, é a coisa mais horrível do mundo, gente. Um pedacinho, um cômodozinho de madeira. As madeiras todas apodrecidas ali, que eles tomam banho. E as demais necessidades são feitas lá no fundo do quintal. Então, a parede lateral da casa inteira está com recuo para dentro da moradia, ameaçando simplesmente cair. A estrutura do baldrame, do alicerce da moradia, está praticamente toda rachada, quebrada. Gente, é uma coisa, assim, inacreditável. Eu vou produzir um vídeo especial acerca disso e vou trazer aqui para vocês. Nós temos a opção de parar por aqui. E isso são vocês que vão me dizer. E nós temos a opção de ir mais além. Eu ficaria com a opção de ir mais além. Porque vocês me conhecem e sabem que nós não gostamos de fazer nada pela metade. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós temos um valor inicial que é consideravelmente bom. No entanto, ele é insuficiente. A gente tem uma experiência muito grande com construção. A gente sabe a média de custos, os gastos, os valores dos materiais e por aí vai. E eu gostaria de ir mais além. Por que, Eliseu? Para garantir o uso eficaz dessas ajudas. Muita gente pensa que não. Você pode até pensar que não. Mas eu sou muito preocupado com as ajudas de vocês. Sabe, eu ficaria muito mal se esse caso fosse encerrado. Se a gente fizesse uns reparos nessa moradia. E entregasse uma parte do valor para eles. Eu me sentiria mal. Porque eu me sentiria incompleto. Em saber que todo mundo está querendo um desfecho melhor para esse caso. E a gente não conseguiu. Preferiu entregar os pontos. E nós temos essas duas opções no momento. Daí eu fui para casa. Pensei bastante. Pensei. Pensei. E lendo alguns comentários. Pedindo para que a gente aumentasse ainda mais a campanha. Eu cheguei à seguinte conclusão. Tomei uma decisão. Não deu tempo aqui de consultar vocês. Eu estou agora comunicando. Mas você pode opinar. Não tem problema. Gente, é o seguinte. Eu gostaria muito, muito mesmo. De verdade. Que nós uníssemos força. Para que a gente conseguisse construir uma moradia para aquela família. Como eu disse agora há pouco. Reparar aquela casa. Trocar o telhado. Trocar a madeira. Só vai fazer com que a gente gaste dinheiro à toa. E mais uma vez eu friso. Eu gosto de valorizar cada centavo. Cada ajuda. E garantir a boa aplicação desse recurso. Quando eu falo boa aplicação. É se a gente, se a casa precisa. Que com certeza precisa. De reparos. A gente pode pegar esse valor que a gente ia gastar. Reparando. Iniciando o projeto. Fazendo algo realmente do zero. Algo que não apresentasse defeitos. Que não colocasse a vida de ninguém em risco. É isso que eu estou tentando repassar para vocês. E é isso que eu estou buscando. Eliseu. E o que está faltando? Está faltando mais pessoas aderirem a essa causa. O que eu posso fazer aqui desse lado. É administrar tudo isso. É correr atrás. É bater cabeça. É comprar material. É organizar a minha equipe de construção. Trazer as atualizações para vocês. Garantir definitivamente que esse projeto. Vai ser entregue do início ao fim. Promovendo a felicidade da família como um todo. Eu sei que é uma história bem recente. É uma história nova. Mas cara. Não há como. Olhar para aquela situação. E não sentir vontade de mudá-la. Eu sei que eu já falei isso. Em relação a outros casos para vocês. Mas o canal está aqui para isso. A gente está aqui realmente para ajudar. Nós estamos aqui realmente para fazer a diferença. E pensando nisso pessoal. Eu aumentei a campanha. Eu coloquei um valor bem acima do que as outras vaquinhas. Porque nós queremos um valor confortável. Para que a gente comece esse projeto. Mesmo que o valor não dê para finalizar. Mas a casa vai ficar ali nos finalmente sabe. Vai ficar ali 99% faltando pouquíssima coisa. Então eu aumentei o valor dessa vaquinha. Eu vou colocar o link no primeiro comentário fixado. Você vai clicar aí. E vai mandar a sua colaboração. Ele dizia o quanto. Qualquer ajuda. Qualquer valor. Já tem a opção para o Pix também. Eu vou colocar abaixo do vídeo. Demais informações. E está em nossas mãos. Em nossas mãos. Definitivamente. Se cada um de nós. Fizer a nossa parte. Nós vamos bater essa meta. É uma meta alta. Ela não é baixa. Mas não é impossível. Eu sei que juntos. Nós vamos conseguir. E essa meta. É exatamente. Mais alta. Para que a gente trabalhe. Confortavelmente. E por que que essa meta. Ela é diferente das outras. Porque nós temos uma obra em andamento. Que é a da Jaqueline. Que começou com orçamento baixo. Então o orçamento dela. É construído dia após dia. Ou seja. As doações vão chegando. E a gente vai fazendo uso. Então. Eu não quero. E nem posso. Ter duas obras. Trabalhando nesta condição. A gente precisa garantir. Um recurso bom. Para que possamos trabalhar. Despreocupado. Na futura construção da casa deles. Caso nós alcancemos essa meta. Então você que está me acompanhando neste momento. Que assistiu. Viu a realidade. Você que vê nos olhos da dona Francisca. A tristeza. Por viver naquelas condições. Você que vê no semblante do seu Alfredo. Um sentimento de tristeza. Por estar inserido naquela dura realidade. Você que vê. E deseja proporcionar a Cláudia. Que a filha que continua com eles. Mesmo vivendo em condições difíceis. Você deseja mudar a vida desse pessoal. Chegou a sua hora. Eu estou fazendo aqui. Neste momento. O maior desafio da minha vida. Pessoal. Se a gente bater essa meta. Imediatamente. Nós vamos iniciar a construção deles. Mas se essa meta não for alcançada. Eu fico de mãos atadas. Para conseguir fazer um projeto dessa magnitude. A construção de uma moradia. Então eu estou sendo agora. Bem sincero com vocês. Se a gente não se unir. Se a gente não colocar. Para de fato bater essa meta. Fica um pouco complicado. A gente alcançar. Eliseu. Por que que não começa com o que tem? E aí o pessoal vai ajudando. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. A obra da Jaqueline. Ela já está nesta condição. E eu não quero ter mais uma obra assim. Sendo feita por etapa. Aguardando as ajudas. O pessoal realmente ajuda? Ajuda. As pessoas que nos acompanham. Elas são verdadeiros anjos. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas eu não queria duas obras assim. Sabe pessoal? Eu queria de fato. Assegurar o recurso dessa. Para que a gente pudesse. Iniciar mais uma moradia. E colocar um fim. No sofrimento dessa família. Nós estamos com várias obras. Sendo finalizadas agora. Nos próximos dias. Todas em reto final. Eu também estou preocupado com a minha equipe. A nossa equipe precisa. Trabalhar em construções. São pais de família. É uma equipe numerosa. Então. Pensa na galera também. Que trabalha com a gente. Tá certo? Pessoal. Eu posso estar equivocado. Eu posso estar. Sendo rápido demais. Tomando uma decisão. De forma. Alguns podem pensar. Ah Liseu. Tá. Uma decisão muito imediata. Imediata. Mas galera. Eu vi coisas. Que. Vocês ainda não viram. As condições. Da moradia. Sabe o que é? Você não tem um banheiro dentro de casa. Você é idoso. O banheiro de tomar banho. Gente do céu. É horrível. Horrível. Você pisa nas tábuas. As tábuas estão balançando. Na dentro do banheiro. Né. A casa. Querendo cair pro lado. Ou uma privada. No fundo do quintal. Quando chove. A dona Francesca. Não dorme. Fica. Sentada na rede. Esperando a chuva acalmar. Pra parar as goteiras. Então. A gente está diante de um caso. Que eu considero um caso. De uma vulnerabilidade. Muito grande. Porque são dois idosos. Eles precisam de cuidados. Eles não. Eles não. Eles nem deveriam estar passando por tudo isso. E a Cláudia. Uma menina. Ajuda muito eles. Muito. Muito guerreira. Cheia de sonhos. Mas até a pessoa mais sonhadora. Ela acaba. Ficando desanimada. É o que acontece com muita gente. Porque. Você olha pro lado. Olha pro outro. Vê que não tem saída. Não tem perspectiva. Eu entrei no quarto dela. Da Cláudia. Ela deixou eu entrar. Ela tem as coisinhas assim. Gente. É tudo. Desculpa a palavra. É tudo bagunçado. Não porque ela não organiza. Mas porque não tem lugar. É tudo assim. Sabe. Não tem nada no quarto dela. Só a cama e uma rede. Às vezes ela dorme na rede. Às vezes ela dorme na cama. E. Eu gostaria muito. De mudar essa realidade. Eu quero. Contar com você. Eu posso contar com você. Eu vou deixar as informações. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo. Eu vou deixar mais informações abaixo do vídeo. Você pode colaborar com qualquer valor. Até cinco centavos. Não tem problema não. Eu quero mesmo que você faça parte. O negócio desligou mesmo. Ligando. Pronto. Eu quero que você faça parte. Se você confia. Acredita no nosso trabalho. E quer fazer a diferença na vida dessa família. Não perca tempo. Abençoe a sua família. Faça algo por eles. Porque. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Desde quando eu comecei a semear na vida de outras pessoas. Não é o homem que me recompensa. Não é o homem que me dá em dobro. É Deus. É a própria vida que traz o retorno para a gente. E isso é algo tão verdadeiro. Tão certo. Que as pessoas mais antigas falam sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Então. Eu gostaria de te convidar. Para nos ajudar a bater essa meta. Ah. Como eu queria chegar lá. Dizendo para eles. O que todo mundo quer ouvir. Mas. Sozinho. Fica um pouco difícil. Com a ajuda de vocês. A gente com certeza consegue. Olha. Nós já temos nove mil quinhentos e vinte arrecadados. Na vaquinha. Temos. Eu acredito que um. Cerca de dois mil arrecadados em conta. Que o pessoal manda. E manda o comprovante. Ou então manda o pix com descrição. E eu fico anotando tudo isso. Mas na vaquinha. Nós temos nove mil quinhentos e vinte. Tá. É. Eu estou querendo fazer mais. Por essa família. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tá bom gente. Tudo isso. Como eu falei. É para garantir a boa aplicação desse recurso. Que é um recurso bom. Mas você pega um valor desse. E você fica pensando. O que é que eu faço? Se eu reparar essa casa. Vai ser um reparo que não vai adiantar muita coisa. E se eu entregar os valores para a família. Eles não vão ter essa mesma percepção que a gente tem. De correr atrás. São pessoas idosas. Eles vão ficar ali. Sem saber o que fazer. E você que acompanha o nosso trabalho. Sabe. Um dos nossos diferenciais. Quando a gente faz campanha. A gente faz de tudo. Para cumprir. Materializar. O que a gente arrecadou. Para que a gente não entregue valores. Porque quando você entrega valores. Você. Nem todo mundo consegue administra-los. Tá certo? Gente. Um beijo. Se você não puder ajudar. Não tem problema. Mas se puder. Por gentileza. Faça algo por essa família. Pois ela precisa bastante. Nos próximos dias. Acredito que amanhã ou depois. Eu vou trazer o vídeo. Realista. Deles. De um ângulo que a gente ainda não tinha enxergado. Sobre a realidade. Difícil que eles estão inseridos. Porém. As doações já podem começar. A partir desse momento. Vamos bater essa meta juntos? Eu conto com você. Tchau.